Olá todos, aqui quem fala é o Gustavo e hoje mostraremos um vídeo de um jogo muito bom de Mecha Drive. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno e esse jogo é ReStar. O que é o Bruno e esse jogo é ReStar. O controle, que consiste simplesmente em agarrar e pular. Iniciamos o jogo. Observe o quão colorido é o jogo. Ao agarrar o inimigo e soltar, mata-se ele. Também pode-se subir nessas coisas, agarrar nelas e ir por cima ou por baixo, onde se tem mais inimigos. Observem essa linda jogada. Essa parte é chata, mas recomendamos fazer ela por cima, pois evita uma parte bem mais complicada e baixo. Observem o que é o seu jogo, mas não vai ser uma parte bem maisunha. A partir da parte dos jogos e depois na parte dos jogos é um. Certo. Não é um jogo de leão de regras. Não é uma parte do jogo. Espere, vamos lá. Ano. Vamos lá. Vamos lá. Esse pulo requer certa skill. Confira! Nessa roleta, pega-se em pulse com os direcionais da esquerda e direita e solta-se para pular. Essa parte é chatinha, mas tem de se fazer. Depois, prosseguimos caminho à frente. Matamos esse divertido mini-boss! Observe como se usa os direcionais e o botão de agarrar. Nesse ponto, se conseguir voar, ganha-se um bônus de pontuação. Mas desistimos! Vamos lá. Tchau! 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 Segunda fase! Observe como tem novos elementos nela! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Morremos nessa parte e continuamos no último checkpoint. Tchau. Vamos até o fim da fase. Tchau. 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 E a nossa jogatina ficou por aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem ou acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Tchau. E até a próxima. Tchau.